Os espíritos que dizem que todos os mundos são habitados, qual o sentido de ter um planeta material cujo a matéria vemos e não ter seres visíveis? Se vemos um, não deveríamos ver o outro. São os outros planetas que eles dizem ser habitáveis, mas vê-se o planeta, mas não vê os espíritos que lá habitam. Bom, nem todos os planetas são habitados. Questão 234, 235, 236 de O Livro dos Espíritos. Essas três perguntas, Kardec trata dos mundos não habitados, chamados mundos transitórios. São mundos que ainda não possuem vida orgânica. E a Terra já teria sido, evidentemente, um mundo transitório lá no passado, no período pré-cambriano, antes do surgimento da vida física do nosso planeta. E depois a vida orgânica se estabeleceu. Então nós temos sim mundos que ainda não possuem vida orgânica. Com relação a essa não percepção sobre aquilo que a gente esperava encontrar, é importante nós observarmos que não necessariamente a forma como a vida se expressa tem que ser exatamente a mesma em todos os lugares do universo. Aqui nós estruturamos a vida em cima de uma proteína fosfatada, DNA. E será que tem uma outra forma de organização da vida em outro lugar, que compõe a vida de uma maneira diferente daquela que nós estamos acostumados a ver? Nós teríamos que aguardar para poder ter uma certeza maior sobre isso. Agora, evidentemente, não está isento de nós encontrarmos mundos onde a estrutura física desses mundos é exatamente igual a nossa. Mas, para isso, vai ter que ter água na condição que nós temos, oxigênio na condição que nós temos, porque tem que ter água potável e tem que ter oxigênio em quantidade como o nosso planeta possui, uma gravidade semelhante à nossa para que a vida possa se estabelecer. Então são condições que a gente não vai encontrar com facilidade em outros mundos. Mas, no universo infinito, não é difícil imaginar que existam muitos mundos com a mesma condição da Terra. Como também não é difícil imaginar que outras formas de organização da vida também possam se estabelecer. Então, a gente precisa considerar esses fatores. E sem entrar numa visão de teoria conspiratória, a gente não sabe se o que mostram para nós é a verdade, né? A gente não sabe se o que estão mostrando para a gente são exatamente o que, de fato, foi encontrado. Então tem todas essas variáveis. Existem mundos parecidos com a Terra que vão ter uma condição de vida semelhante à nossa, mas tem que ter água potável, a temperatura do planeta tem que ser igual à nossa para a água não estar congelada nem ter volatilizado. Tem que ter uma gravidade semelhante à nossa para facilitar o processo de agregação da vida como temos aqui. Uma gravidade muito maior vai trazer consequências para o tamanho dos seres. E a mesma coisa também com relação à quantidade de oxigênio. Se não tiver oxigênio, vai ser bem difícil que a gente consiga manter a nossa condição de vida como temos agora. E, além disso, existe o aspecto de que, às vezes, a ciência acaba descobrindo algumas coisas e retarda a divulgação disso para o mundo para que o mundo possa ter melhores condições de absorção desse conhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.